. . . . . . . E aí Bateu, defende Henrico! Bateu, defende Henrico! Bateu, defende Henrico! Tem Léo, levantou Léo! Chega na mão do Henrico! Bateu, defende Henrico! Colocou na grande área! Sai Henrico! Vai colocar na área! Coloca na área! Vai chegar! Chega o goleirão lá, que é o Henrico! Chega o goleirão! Tchau! 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 Tchau!